E aí Ufolândia! Este vídeo serve para ajudar quem tem interesse em entrar na UFO. Hoje a gente vai esclarecer as dúvidas do vestibular. Na segunda-feira eu fiz uma enquete lá no Instagram da UFO, inclusive se você ainda não segue, é arroba UFO underline oficial. Tem um conteúdo bem legal lá nos stories sobre os projetos e os eventos que acontecem na UFO. É bem útil, então já fica por dentro. Lá na enquete eu perguntei se vocês têm alguma dúvida em relação ao vestibular e hoje eu trago as respostas. A Satomi, que é estudante do curso de administração, entrou pelo vestibular que aconteceu na metade do ano passado e ela vai me ajudar a falar sobre esse processo do vestibular e também ajudar a esclarecer as dúvidas. Satomi, bem-vinda ao canal da UFO. Obrigada. Satomi, me conta como foi fazer o vestibular no ano passado, o processo de inscrição, fazer as provas e depois finalmente receber a aprovação. É, o processo de inscrição foi bem tranquilo. Na hora das provas rolou um pouco de ansiedade antes de começar, mas no final deu tudo certo e eu tô aqui. E você é de onde mesmo? Eu sou de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Você prestava vestibular pra lá e depois você descobriu a UFO? Como foi? É, foi assim, eu sempre prestei por lá, porque lá fala muito, os vestibulares de lá. E eu tenho um amigo aqui e ele sempre falava que gosta daqui e tem um vestibular no meio do ano, aí eu fiquei interessada e decidi prestar. Bom, agora a gente vai começar a esclarecer as dúvidas. Além das enviadas pelo Instagram, a gente também tem algumas em vídeo. Meu nome é João Gabriel, eu sou do Terceirão, vai ser a segunda vez que eu faço vestibular da UFO e eu gostaria de saber qual que é a diferença do edital do ano passado pro edital desse ano. Não tem nenhuma diferença. O edital segue as mesmas normas e orientações do ano passado. Então, se você já fez o vestibular alguma vez, já está por dentro de tudo. Mas, claro, que só as provas que são diferentes. Próxima. Agora a gente vai conferir as que vieram pelo Instagram. Olha, teve muita gente que perguntou e falou que tiveram problemas em relação a alguma parte da etapa da inscrição. E quando acontecer isso, o candidato deve procurar o setor de atendimento da diretoria de processos seletivos. Pode mandar um e-mail para atendimento.dirps.ufo.br ou ligar em um dos números que estão aqui na tela. Rolaram muitas perguntas como pode levar comida, celular, mochila. E a diretoria de processos seletivos fala que não pode levar nem mochila, nem celular e a alimentação só é permitida para quem tem orientação médica. Meu nome é Fernanda, eu sou do terceiro ano e eu quero prestar o vestibular para a medicina. E a minha dúvida é sobre qual o processo para poder fazer o contestamento de alguma questão do gabarito depois que sai o resultado. Para contestar os gabaritos oficiais das provas, o candidato deverá acessar o ingresso.ufo.br e seguir as instruções passo a passo que estão contidas lá. E olha só, a Vicky Luisa, 44, pediu quando que vai sair a divulgação dos resultados de cada fase. Olha só, Vicky, os resultados da primeira fase saem dia 23 de maio e da segunda fase dia 12 de julho. E a Ellen Zia falou que está com medo porque falam que a prova é muito difícil. Mas o que você achou, Satomi? Então, eu achei um pouco difícil sim, mas no geral ela é tranquila. Ela é um pouco pesada em filosofia e sociologia, que eu não tinha muito costume. Mas no geral ela é tranquila, eu estudei e dá tudo certo. E é importante manter o nervosismo, assim, controlar, né? É, eu tive bastante nervosismo na prova, mas eu controlei, consegui controlar e deu tudo certo. O Augusto Souza e o Matheus Chintani têm dúvidas de como eles vão conferir a ficha do candidato e onde eles vão olhar o local da prova. Vocês devem acessar o ingresso.ufo.br, pois a ficha de inscrição estará disponível lá. A Rafa Morim perguntou se os monitores, os fiscais de prova, informam quanto tempo que falta para terminar a prova. Rafa, pode ficar tranquila que os monitores estão lá para justamente informar isso. Inclusive, eles dão várias orientações. É, eles sempre colocam na lousa antes de começar os horários. Eles dão todas as orientações sobre o tempo de prova, sobre ir no banheiro e lanche, essas coisas. Dá pra ficar tranquila, né? E a Fernanda Faria perguntou o que é essencial para levar no dia da prova. Todos devem levar um documento de identificação oficial com foto. Também deve levar a ficha do candidato e uma caneta esferográfica azul de corpo transparente. E a arroba Tia Erika Natação perguntou se o portador de diploma também segue esse mesmo processo. Para portador de diploma, existe um edital e outro processo de seleção específico. E isso é assunto para outro vídeo. Ah, e este é o vestibular para ingresso no semestre 2019.2. Beleza? Meu nome é Sérgio, eu vou prestar o vestibular e eu queria saber, caso eu for aprovado e não tenha terminado o terceiro ano, se eu tenho direito à minha vaga e se não existe um processo para caso eu conseguir entrar. Estudantes do ensino médio podem participar do vestibular, mas para a aprovação da matrícula é necessária a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. O Jonatas Faveiro e o Matheus Riquelme perguntaram quando que serão as provas. Gente, o vestibular acontece dia 4 e 5 de maio e a segunda fase acontece nos dias 8 e 9 de junho. Meu nome é Henrique, eu sou... Ah, tem que falar o nome completo. Eu sou Henrique Fernandes. Meu nome é Henrique Fernandes, eu sou do terceiro ano e eu queria saber como é feito o cálculo da nota de corte do vestibular. A nota de corte é definida por meio do fator de classificação do candidato. Lá no edital tem uma tabela explicando como tudo é feito. A MS Underline Galon perguntou se pode usar piercings e brincos durante a prova. De acordo com o item 6.4, o uso de brincos é proibido, mas não há restrições em relação ao uso de piercings. A arroba BV perguntou se a prova de medicina é a mesma que a dos outros cursos. Não tem distinção das provas de acordo com os cursos. Serão 4 tipos que serão aplicados de modo geral. Lembrando que é muito importante dar uma olhada minuciosa no edital para não perder nenhum detalhe. O link para acessá-lo está aqui embaixo na descrição. Satomi, muito obrigado pelas informações, por ter participado aqui do programa Comunica. Obrigada a vocês e boa sorte para quem for estar prestando o vestibular. E esse foi o vídeo de hoje esclarecendo as dúvidas do vestibular. Eu espero que tenha ajudado. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo tirando dúvidas. Não esqueça de compartilhá-lo e também deixar o seu like aqui embaixo. Segue a UFO em todas as redes sociais. Clica no sininho para ativar as notificações. E até o próximo Comunica UFO e boa prova para todos que forem prestar o vestibular. Satomi, muito obrigado por participar aqui. Tu vai me deixar no vácuo. Muito obrigado por participar do programa. Obrigada a vocês. Tchau, 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 tchau.